Nesse clima, friozinho Só falta você Tipo naquela cena que eu filmo Tipo na cadeia de neve E os sete zelões Só eu e você Branca de neve Os sete anos Será que eu tô apaixonado Nessa branca vida é leve É tudo em um filme É tudo em um celular de filme Será que nossa combinação Se já rolou É não é moda essa pista Se eu já tô enfraquecido Mas agora eu e você Agora eu e você Só basta ter um relacionamento sério Tipo na cadeia de neve A determinação é da perfeita Creio de realidade Que eu tô com você Nessa vida Só falta você na minha vida Eu tô junto pra te colar do sol Boto na minha brasa E tampouco aqui neném Então bota aqui neném Então bota aqui neném Então bota aqui neném Então brota na minha voz Que eu tô com você Que eu tô aqui nisso Tipo sinal de frio Tipo branca de neve Tipo sete de anóis Nesse clima friozinho Só falta você Nesse clima é um viruzinho, só falta você perto de mim Já não sei se é pura realidade, já não sei se eu tô conseguindo desistir Mas agora você é tipo uma, na tarde em neve, bebê, escute